Fala galera do Quai, beleza? Olha aí, dia a dia no trecho com o André Luiz Carimbei a nota Aqui, ó, ponte fiscal de Alagoas Pé e 101 Vai sendo o procedimento, viu? Carimbei a nota e agora o Corai com medo, o sentido Sergipe ali Valeu, tchau e obrigado, aquele abraço